Olá! Na edição desta quinta-feira do TVE Esportes, você vai conferir. Grêmio e São Luís começam a decidir esta tarde quem vai disputar o título da Copa FGF. Passo Fundo derrotou Pelotas e precisa de um empate para garantir a vaga na decisão. A CBF goleia a LAF por 10 a 0 e garante a vaga nas quartas de final na Liga Gaúcha de Futsal. E ainda uma entrevista com o treinador Lázaro Pereira Velasquez, que vai contar todos os detalhes do estadual de atletismo. Muito bem! Começando mais um TVE Esportes. Daqui a pouco tem duelo entre o time de transição do Grêmio e o São Luís pelas semifinais da Copa FGF. Troféu Tarciso Flecha Negra. Ontem à noite o Passo Fundo bateu Pelotas e ficou mais perto da decisão. O centroavante Michel, na cobrança de um pênalti aos 43 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória do Galo do Planalto na Boca do Lobo. O time da casa atuou grande parte da segunda etapa com um jogador a menos. Jonathan Lima foi expulso aos 10 minutos por falta dura em Matheus Lagoa. Os dois times voltam a entrar em campo já neste sábado às 4 horas da tarde no Vermelhão da Serra. Um empate chega para o invicto Passo Fundo. O Pelotas precisa ganhar. Vitória por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis. Por mais gols, garante lugar na decisão no tempo normal. Já a briga pela outra vaga na final da Copinha, entre o time de transição do Grêmio e o São Luís, começa hoje à tarde no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. A partida de volta acontece na segunda-feira, dia 31 de outubro, em Ijuí. Muito bem, aqui no TVE Esportes a gente está recebendo o Lázaro Pereira Velásquez, que é treinador de atletismo. Lázaro, que é natural de Cuba e presidente do Conselho Técnico da Federação de Atletismo do Rio Grande do Sul. E a gente vai conversar com ele um pouquinho aqui no TVE e também sobre o Campeonato Estadual Loterias Caixa. Bom dia, tudo bem, Lázaro? Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVE, no TVE Esportes. Seja bem-vindo. Primeiramente, queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória, curioso, cubano, natural de Cuba. Como é que é a tua trajetória aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul? Há quantos anos por aqui? Bom dia, Marcelo. Obrigado à TVE Esportes por a oportunidade de falar deste apasionante mundo do atletismo, que fazemos parte há mais de 45 anos. Chegamos aqui no Rio Grande do Sul em 1999. Para um projeto olímpico da Universidade de Caxias do Sul, que na época estava iniciando. Em Cuba, fui atleta da equipe nacional permanente de Cuba, de maratona. E, como falei, há 45 anos estou dentro do atletismo. Fui campeão nacional de Cuba várias vezes. Representei a Cuba em competições internacionais, de meio fundo e fundo. E no Brasil, nos desempeñamos como treinador, gestor esportivo, profesor universitario, treinador de seleção brasileira, várias oportunidades, várias seleções gaúchas, seleções paulistas. Prácticamente conheço todo o Brasil através do atletismo, porque durante vários anos formamos parte da Confederação Brasileira de Atletismo como coordenador nacional do atletismo escolar dentro da Confederação, dos centros nacionais da Confederação e, mais recentemente, do Centro Nacional de Treinamento em Bragança Paulista, da Rede Nacional de Treinamento. Estivemos também no Esporte Clube Pinheiros, no Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima. Sim. Enfim, são 23 anos aqui e anos no Brasil. É uma baita trajetória. Cuba tem uma tradição forte também no atletismo, né? Sim. Tem formação de atletas para o atletismo também, medalhas, né? Sim, Marcelo. Cuba tem um histórico muito forte no esporte. Cuba tem sido medalhista em 17 modalidades olímpicas, em Jogos Olímpicos. E o atletismo tem mais de 10, 12, acho que são 12 campeões olímpicos. Na história do atletismo olímpico, Cuba está no top 15 da história de resultados. O atletismo olímpico, mundial, tem resultados realmente muito expressivos. Nos últimos tempos, esses resultados têm baixado um pouco em função das carências econômicas que tem o país. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho justamente aí do Campeonato Estadual Loterias Caixa, que vai acontecer então agora, começando dia 29 de outubro, na pista da Sujipa. Falando um pouquinho da organização, né? A gente está vendo algumas imagens aí. Quantos atletas? Qual a expectativa justamente para esse campeonato que está chegando aí? Bom, o Campeonato Gaúcho, o Campeonato do Estado de Rio Grande do Sul, o Campeonato Gaúcho de Atletismo, o Campeonato, como o nome oficial, Loterias Caixas de Atletismo Adulto, é organizado por a Federação de Atletismo do Estado de Rio Grande do Sul, que tem como presidente a Marquinhos. É uma competição que tem a chancela da Confederação Brasileira do Atletismo. E é válido falar isso porque até a chancela, é dizer, a ser o órgão principal, órgão máximo do atletismo aqui no Estado, qualquer marca que se faça, vale para o ranking mundial, vale para o ranking brasileiro, pode ser quebrado um record mundial, um record sudamericano, um record brasileiro. É a principal competição. Reúne mais de 300 atletas. Quero destacar aqui que o Campeonato Gaúcho do Estado, o Campeonato de Rio Grande do Sul, é um dos campeonatos que mais atletas reúne no Brasil. Então, sim, como campeonato estadual, onde a Sojipa ha sido o gran vencedor histórico, e precisamente os principais atletas são da Sojipa, dois atletas olímpicos em Tóquio em 2021, treinados por Arataca, José Harold Dolorero Gomes, quase não sei o nome dele, e são Almir Junior, que é o primeiro do ranking brasileiro de 2022, o atleta que é o segundo da história do triple salto no Brasil, vice campeão indoor em 2018, um fato inédito para o Estado, temos a Samori, em salto em distância, olímpico também em Tóquio em 2016, em Tóquio em 2021, desculpe, e ocupa o quarto lugar histórico do salto em distância no Brasil. Quero destacar que essas duas provas foram históricamente provas muito fortes no Brasil. Brasil ha comandado, Sudamérica, tem atletas de nível expressivo, nível mundial. Muito bem. O que significa que a marca deles é um reconhecimento para o Estado. Quero também acrescentar aqui que a Sojipa é a maior equipe que vai estar presente com mais de 60 atletas, ou INH, é o Instituto Novo Hamburgo de Ensino, Instituto de Ensino de Novo Hamburgo, é a segunda equipe com mais atletas, com mais de 50, e a Noroeste, RUNER, Associação Noroeste, que vai com a terceira equipe com mais de 40 atletas. Muito bem. Bom, então, o campeonato vai acontecer ali no estádio José Carlos Daut, na pista da Sojipa, a partir das 7h30 da manhã. Tem o Congresso Técnico, tem a cerimônia da abertura um pouquinho antes das 8h, e às 8h já tem provas, provas aí que seguirão, pelo menos pelo meu horário aqui, vão até passando um pouco das 5h da tarde, durante todo o sábado aí, são diversas modalidades. O público, ele vai poder acessar, o público em geral vai poder acessar a distribuição de ingressos, rapidamente aí, falar um pouquinho sobre isso, como é que o público pode acessar? tem que se identificar na portaria e é liberado, sim, para o público assistir. Quero destacar também que são 40 provas, 20 provas em cada sexo, são as principais provas do atletismo e define o campeão gaúcho da temporada, por isso a importância desse campeonato. Maravilha. Lázaro Pereira Velasquez, treinador, atletismo aí, que está à frente e presidente do Conselho Técnico da Federação de Atletismo do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela gentileza de atender aí. Bom evento e boas provas. Grande abraço. Muito obrigado, Marcelo, obrigado à TV Esporte e esperemos que vai ser um sucesso absoluto. Sem dúvida, sucesso, abração. Bom, não deu para o tenista gaúcho Rafael Matos nas quartas de final do ATP 500 da Basileia, na Suíça. O duplista Porco Alegrense e o seu parceiro, o espanhol Davi Vega Hernández, foram surpreendidos nesta quinta-feira por uma dupla vinda do qualificatório, os cazaques Andrei Golubev e Alexander Nenoviazov. 2-7 a 0 foi o placar, parciais de 7-5 e 6-3. Apesar da eliminação no torneio suíço, 2022 tem sido um ótimo ano para a parceria de Rafael Matos e Vega Hernández. Foram cinco títulos até aqui. Na próxima semana, eles voltam às quadras para disputar a chave de duplas do importante Masters 1000 de Paris, na França. Melhor duplista brasileiro no momento, o gaúcho ocupa a posição 32 no ranking mundial. Com um placar incontestável de 10 a 0, a ACBF eliminou a Alaph de Lajeado e garantiu a vaga nas quartas de final do gauchão de futsal. Futsal brasileiro, A equipe de Carlos Barbosa patrolou a equipe visitante na quadra do Centro Municipal de Eventos na Serra Gaúcha. O domínio foi total do início ao fim da partida. O técnico interino Sandro Júnior enfatizou ao grupo a importância das conclusões a gol, criando muitas oportunidades no ataque. Éder Lima, Pedro Rei, Bruno Iacovino e Michue, todos marcaram dois gols ontem à noite. Pedro Carioca e Rony fecharam a goleada. A laranja mecânica foi para o intervalo com um placar tranquilo de 3 a 0, mas a sede de gols cresceu na etapa final com a equipe atingindo mais sete gols. O adversário da ACBF nas quartas de final será definido após os demais resultados da rodada. Todas as equipes seguem pontuando na fase dos playoffs. E a dupla de velejadores gaúchos Rodrigo Duarte e Ana Barbachan melhorou a classificação no Campeonato Mundial da classe 470 após duas regatas disputadas na quarta-feira. Os brasileiros estão na chave principal no Sdot e Unsailing Club na costa do Mediterrâneo em Israel. Após as duas regatas do dia, a dupla mista subiu do vigésimo primeiro lugar para o décimo sexto. Rodrigo Duarte e Ana Barbachan somam 55 pontos após seis regatas e apenas um descarte. A liderança segue com os alemães Luiz Ivanzer e Felipe Altendrit com 21 pontos perdidos. Na sequência aparecem os franceses Camille Lecontre e Jeremy Mion e os espanhóis Rode Hernández e Nora Cabot. Ao todo, 30 barcos mantêm chance de medalha correndo na Flotilha Ouro. Ana disputou três Olimpíadas ao lado de Fernando Oliveira, hoje sua adversária na 470. Rodrigo competiu em dois Jogos Olímpicos, mas na classe Skiff. O Brasil está representado por quatro duplas mistas na tradicional prova israelense. A partir de Paris 2024, a classe 470 passa a ser tripulada por um homem e uma mulher. E uma boa notícia para quem gosta de praticar atividades esportivas, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo, mais conhecido como o SETE, vinculado à Secretaria do Esporte e Lazer do Estado, vai estar aberto aos finais de semana. A novidade começa a valer neste sábado, dia 29, das 7 da manhã à 1 da tarde. Um centro de treinamento multiesportivo, o SETE, fica na rua Gonçalves Dias, número 700, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. A gente vai ficando por aqui, voltamos amanhã, amanhã e o dia. Até lá! Tchau! 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 Tchau!